Olá, tudo bem? Eu sou Jefferson Camilo, autor do audiolivro Saúde Integral, Desenvolvendo uma Vida Mais Saudável. Já escrevi outros livros sobre saúde, como Saúde, a Revolução do Bem-Estar, mas hoje eu estou aqui para falar sobre Saúde Integral, Desenvolvendo uma Vida Mais Saudável. É um personal trainer. O que é um personal trainer? É um treinador mental em que está sendo disponibilizado na íntegra, gratuitamente para você. Isso é uma parceria deste autor com a editora Lyons. E porque eu tenho dedicado uma parte da minha vida sobre estudar saúde e formas de desenvolver saúde, eu confesso para vocês que tive uma dificuldade na minha família. Minha mãe teve câncer e ela veio falecer de câncer. Ela teve uma vida muito boa no ambiente nosso familiar e ela foi condenada pelo médico a ter seis meses de vida. Nessa época eu já tinha conhecimento de que a mente agia sobre o corpo e comecei a desenvolver estudos nesse sentido para ajudar a minha mãe. E criei dois trabalhos. Hoje eu estou indicando para vocês Saúde Integral. Confesso que ela teve melhoras fantásticas. Isso foi muito bom para ela. Ela não deixou de utilizar a alopatia, a homeopatia e todas as coisas que alguém tem uma enfermidade tão grave como essa. Espero que vocês não tenham ninguém na sua família com esse tipo de problema. Mas gerou conhecimento numa necessidade que eu tive na minha vida. E hoje eu venho falar para você que ela viveu dez anos a mais do que aquilo que o médico tinha condenado. E ela utilizou por muito tempo. Muito tempo. Porque na primeira faixa ensina você a utilizar no mínimo por 21 dias. Na segunda faixa existe um relaxamento autógeno personalizado diferente em que fala sobre saúde integral. O que vem a ser a saúde integral. Porque a mente age sobre o corpo. E tudo o que acontece conosco depende da nossa mente. E isso você tem que estar sempre se autoalimentando de coisas boas na sua vida. É uma verdadeira lavagem cerebral sobre saúde. E o seu corpo acaba reagindo a isso. Não estou falando para você deixar de procurar seus médicos, procurar tudo o que você tem que procurar. Mas é uma boa pedida você utilizar isso se você está tendo qualquer tipo de enfermidade. Um dia ela parou de utilizar. Ela esqueceu os princípios. Deixou de utilizar isso. E acredito também que chegou a sua hora depois de dez anos. E veio uma metástase. Onde foi fulminante. E ela veio a falecer em menos de 30 dias. Bem, não desejo isso nem para o meu inimigo. Mas desejo para o meu amigo. E sei que se você fizer a prevenção. Se você colocar coisas boas na sua cabeça. Você vai falar coisas boas. Você vai ter ações boas. E você vai ter resultados bons na sua vida. Se você escolheu o outro caminho, que é o caminho da sombra, é a mesma coisa. Se você escolheu o negativismo, a derrota, é a mesma coisa. Nesse caso específico, eu estou pedindo para você utilizar, ouvir, saúde integral. Desenvolvendo uma vida mais saudável. O maior patrimônio que você tem é a sua integridade física e psicológica. Aí, se você apertar um botão, você já pode ouvir no próprio site. Se você quiser, você pode copiar e baixar para o seu computador. Se você quiser e ver que alguma pessoa, e gostar, está precisando, por gentileza. Indique para outras pessoas, porque é um movimento de distribuição de conteúdo gratuito. Indique para outras pessoas. Eu sou Jefferson Camilo. E com a maior humildade, com o maior carinho, nós estamos desenvolvendo esse trabalho e disponibilizando para vocês. Um beijo no coração de você e até o próximo encontro. Tchau.